No Cabo Folia! Vamos aplaudir! É, o maior carnaval fora de época do estado vai começar. É o Cabo Folia, que tá na contagem regressiva. E a gente tem lembrado a você, de todos os lugares do interior do Rio, que esse é o momento mais esperado do verão. Então, quem não garantiu, garanta já o seu ingresso. Vamos conferir os shows que vão balançar Cabo Frio. A gente tem aí na tela as atrações deste Cabo Folia. Glória Groove, Tomate, Léo Santana, Ludmilla, Belmarques, Araqueto. E tem ela, Mãinha, Ivete Sangalo, Kevin Cris e Jamil. Imperdível, quinta, sexta e sábado. Essa semana começa o Cabo Folia Cores e Tons. E hoje, nós vamos mostrar, pra quem tá na expectativa, os abadais, os abadais desta edição do Cabo Folia. Já vimos aí na quinta-feira, tem na sexta-feira, tanto do Camarote Oficial, Camarote Oloco, Camarote Oficial Open Bar e do Bloco. Olha só, sábado e quinta, recapitulando pra você. Por isso que eles deram esse nome, é Cabo Folia Cores e Tons. Tá tudo muito colorido. Legal. Uma mistura de cores, de alegria, de energia. Essa é a pegada do Cabo Folia 2024. E as pessoas, claro, podem customizar os seus abadais, né? Podem dar aquela larraçãozinha. Fazer do jeito que quiser. O importante é curtir. E tudo muito preparado com carinho pra receber o público, os foliões que vão se divertir nesse carnaval fora de época. E pra não perder o costume, a gente tem um vídeo daqueles que é o Esquenta Cabo Folia, aqui na Hora da Venenosa. Roda! E assim. Muito legal. Então não perde a oportunidade. Acessa já aí no Instagram, no link da Bia, do arroba Cabo Folia Oficial. Você pode encontrar a forma de garantir já a sua ida nesse super evento que vai badalar a região dos lagos e o estado do Rio de Janeiro, porque fica todo mundo na expectativa. Nossa, a cidade tá assim já, ó, bombando. E a Recó tá lá, hein? Isso aí. Tem camarote da Recó. Olha a cobertura exclusiva da Recó. Estaremos lá. Estaremos lá. A louca, Bo Folia. Estaremos lá. Vai, 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 vai. E, ó, Carlos Orador, você já viu o Carlos Orador? Não. Ele já... Ah, minha querida. Ah, eu tô babadeira, hein? Diga. Carlos Orador já tá na música nova de Ivete. Já fez a coreografia na rede social. Ele sabe todas as coreografias. Ele já fez a coreografia pro Cabo Folia. Então tá, vou montar um desafio pra ele na próxima sexta. Boa, 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 boa. Tive uma ideia. Ai, não, 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 não. Tive uma ideia. Não, não, não. Aguardem, aguardem. Aguardem. Ai, tô fora, tô fora. Aguardem. Eu já sei o que você vai fazer. Aguardem. Stop. Stop. Que vem aí, vem aí, tá? Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau.